A felicidade é o mais importante para a sua saúde e o seu bem-estar. As farmácias FTB sabem disso e por isso desejam que você seja feliz. Sorria mais, agradeça mais, respeite mais, surpreenda mais, perdoe mais e ame mais. O amor é o maior dos sentimentos. Confira na mensagem da FTB pra você! A FTB deseja o melhor Natal e ano novo da sua vida. Seja feliz, respeite o próximo, viva com alegria e ajude a construir um mundo melhor. Valorize a família, os amigos e as pessoas. Juntos a vida tem sentido. Espare sempre o amor. Ele é o sentimento mais forte e tem o poder de mudar o mundo. Feliz Natal e próspero 2018. Farmácias FTB, a rede de farmácias da população brasileira. Farmácias FTB, a rede de farmácias da população brasileira. As farmácias com a imagem do ratinho. São mais de mil unidades no país, sempre vai ter uma pertinho de você aqui em Montes Claros. Acesse farmaciasftb.com Farmácias FTB Farmácias FTB Farmácias FTB Farmácias FTB